Boa noite, sou do Rio de Janeiro e hoje vou falar coisas aqui sem poder me identificar, para a segurança minha e de minha família. Desde a minha adolescência, minha avó e meus padrinhos me levavam para a igreja evangélica. Eu e meu primo que desde crianças fomos criados como irmãos e até hoje somos assim. Havia um centro de candomblé ao lado de nossa casa. Tínhamos muito medo. Todos os fins de semana eles sacrificavam animais de grande porte, como bois e cabras. O mais assustador de tudo eram os berros agonizantes dos animais. Eram gritos horríveis e piores ainda os das pessoas que ali estavam. Eram gargagadas, gritos, vozes que com certeza já não eram deste mundo. Eram rituais de magia bem pesadas que eram feitos ali para afastar pessoas de seus companheiros ou até mesmo matar outras. Com certeza não eram coisas boas realizadas naquele local. Prova disso veio alguns anos depois, que em um dia, um desses dias de tormento após rituais, houve um homicídio dentro daquele centro espírita, onde um homem matou o próprio pai de santo numa casa de santo, que para eles era um local sagrado, onde punham objetos, imagens de entidades e onde também eram postos restos mortais de animais em oferendas. A polícia, na época, fechou aquele centro e nunca mais, graças a Deus, ouvimos mais nada daqueles sons apavorantes. Aquelas pessoas já não estavam mais ali naquele terreiro, que foi totalmente interditado e já não era mais habitado por seres vivos. Passei a adolescência avistando e ouvindo coisas que vinham daquele lugar. Certo dia, brincávamos de esconde-esconde, e um de meus amigos se escondeu num daqueles cômodos, naquele terreno baldio. De repente, ele veio correndo desesperado gritando, – Diabo, diabo, é o diabo, corre! Ele disse, depois de chamar a atenção de todos, que tinha um homem muito alto, com capa preta e chapéu, e olhos que pareciam brasa, e da cintura para baixo, era de um bode. Ninguém ali duvidou, pois, quando se olhava para o cômodo em questão, realmente se via aqueles olhos em brasa no escuro, e se ouvia o barulho dos cascos de um bode no chão. Porém, quando chamamos um adulto, aquilo simplesmente sumiu, como se fosse fumaça. Eu cresci ouvindo histórias daquele lugar, mas, só adulto, fui entender de verdade o que tudo aquilo significava. O que realmente era aquela religião incrível, que poucos conhecem de verdade, e muitas vezes, fascinante. Às vezes, subjulgamos o que desconhecemos, e cometemos erros ao falar de coisas que não nos dizem respeito. Porém, a curiosidade, às vezes, nos deixa em situações que não precisávamos passar. Quando completei 19 anos, servi ao exército, e presenciei uma situação que já até revelei em um dos meus relatos aqui no canal. Um de meus ex-amigos, na ocasião, havia incorporado uma das entidades da mata. Se eu não visse com meus próprios olhos, eu não acreditaria. O fato foi que o homem sentou na beliche com os olhos totalmente brancos, e sua voz se alterou de uma forma que pareciam vários homens falando ao mesmo tempo. Era uma coisa medonha, e que, de um certo modo, me chamou a atenção. Como e por que aconteciam aquelas coisas tão sinistras? Então, após o fato daquele dia, perguntei ao meu colega o que tinha sido possuído, o que havia acontecido, e ele me explicou. Disse ser um espírito, e que essas pessoas ficam, de certo modo, vulneráveis a entidades territoriais, ou seja, entidades predominantes de uma região, e que nas matas, onde há pouca civilização, esses espíritos são muito mais poderosos, e facilmente podem possuir um corpo que esteja aberto a recebê-los. Alguém que mexe com esse meio? Eu fiquei curioso, mas nunca tive coragem de aventurar para saber mais sobre esse fascinante assunto. Até que um dia, conheci uma pessoa que mudaria tudo na minha vida em todos os sentidos, definitivamente. Foi há mais ou menos seis anos atrás. Conheci a Alexandra, era uma mulher bonita, que em uma festa de aniversário de um amigo, logo me encantou e conquistou meu coração. Ela, na região da Costa Verde, aqui no Rio de Janeiro, um pouco distante do meu local de origem. Porém, quando se apaixona, o ser humano não pensa em nada, e não há distância que separe as pessoas. Em três meses, estávamos morando juntos. Isso mesmo, mergulhei de cabeça, larguei tudo, casa própria, família, tudo, sem pensar em nada. Tudo por amar aquela bela mulher e por achar que, depois de algumas decepções, havia encontrado a mulher que passaria o resto da minha vida. Mal sabendo que me arrependeria amargamente de tal decisão. A região que ela morava era entre Muriqui e Itaguru-usá. Em alguns lugares, tínhamos que passar próximo à antiga linha férrea, onde existe hoje em dia e serve para os cargueiros que carregam todo o minério da antiga usina de Angra dos Reis. Ela já tinha muitos conhecidos no lugar e quase sempre tinha que caminhar sobre aqueles trilhos, com muita atenção nos ruídos do trem para não ser mutilado por ele. Eu era motorista de APP, e como o movimento ali era muito fraco, eu não conhecia a região ainda muito bem. Eu descia para o centro da cidade para trabalhar diariamente. Era muito cansativo, pois só para chegar ao local onde começava a rodar eram 45 quilômetros, só para vocês terem noção de quanto era cansativo. Após um ano juntos, eu comecei a perceber que mesmo eu e ela, tendo um trabalho e vivendo bem, nossa vida não ia para frente. Pelo contrário, tudo dava errado. Então, comecei a me questionar que o que estou fazendo de errado. Não lembro bem em que canal de internet ouvi, mas foi uma coisa que começou a fazer sentido. E se o erro não for meu? O mesmo canal dizia para começar a observar o companheiro. E foi o que eu comecei a fazer. Comecei a observar os objetos dentro de casa. Haviam ciganas, bonecas pequenas, pedras de cachoeira na estante, enfim, coisas incomuns para uma pessoa que se dizia sem religião ou algo do tipo. Às sextas, eu quase sempre chegava à tarde, pois além do trânsito muito louco aqui do Rio, era um dos dias de melhor movimento. E quase sempre ela não estava em casa. Sempre chegava depois de mim. ela aprontava a janta, arrumava a casa e saía. E dizia quase sempre que estava com as primas ou com a mãe. Embora fosse quase sempre, eu não achei que poderia ser a infidelidade dela, pois ela não demonstrava ser esse tipo de mulher. E ela realmente me amava muito. Dava para sentir isso. E todos que viam, diziam o mesmo. Mas, com certeza, algo não estava certo naquilo. Uma sexta-feira, fui para casa mais cedo, porque aquilo começou a me incomodar. Quando cheguei, lá estava ela arrumando a cozinha, correndo e fazendo a comida como de costume. Cumprimentei ela, tomei um banho e então, quando ela acabou, a chamei para dialogar. Perguntei a ela o que estava acontecendo. Falei que me falasse qualquer que fosse o motivo dela de toda sexta-feira se ausentar. Que eu já estava encucado com aquilo. E que precisava saber, pois eu era seu marido e sempre fui honesto com ela. Ela olhou para mim, abaixou a cabeça e começou a chorar como uma criança. E eu nada entendi. Fui perto dela e abracei. Ela retribuiu o gesto. E depois de chorar muito, me disse que se eu quisesse ir embora, ela entenderia. Mas que nem ela aguentava mais esconder o que ela me escondia. Ela disse que só me escondia por medo de eu a deixar. E disse que era espírita. A minha reação foi dizer que a amava e que, independente de religião, amava o que ela era e falava que jamais a deixaria por uma coisa tão fútil. Ela explicou que seu ex-marido separou dela por esse motivo. Ela tinha medo de eu fazer o mesmo. mesmo. Os dias passaram e nossa relação até melhorou um pouco. Após isso, estávamos felizes juntos. Porém, por pouco tempo. Um dia ela me pediu para que fosse a um lugar com ela e que uma pessoa queria me conhecer. Eu relutei, porém acabei cedendo com toda insistência dela. Lá fomos nós, antes, passar pelaquela linha férrea naquela noite escura, onde os únicos ruídos eram de grilos e matos que se roçavam com os ventos. Era um lugar sombrio e assustador. Quando chegamos ao local, era uma casa simples, que morava um casal de idosos, a dona Geralda e o senhor Cláudio. Nos cumprimentamos e a senhora serviu um bom café. Minha esposa a chamava de mãe e eu não entendi nada, mas fiquei quieto e logo ela se sentou perto de mim e foi dizendo. Bom, o motivo de eu querer te conhecer é para dizer que eu sou mãe de santo da sua mulher e tenho algumas coisas para te dizer. Eu sei que você não sabe nada de nossa religião, mas já viu alguma coisa sobre as entidades e nem acredita. Pois é, uma delas disse para você ter cuidado e que o que você viu no seu passado vai atrás de você, porque escolheu você. Porém, se você ficar aqui conosco, ele vai ficar tranquilo, pois os nossos orixás vão te proteger. Caso contrário, você pode até desencarnar com esse encontro. É só isso mesmo, aí fica a seu critério. Terminou ela com uma expressão de preocupação. Confesso que eu fiquei um tanto confuso, pois como ela sabia eu sabia daquelas coisas a meu respeito e do meu passado. Tudo que ela disse sobre mim era verdade. Mas como ela sabia, eu nunca havia falado a respeito desses fenômenos com a minha esposa, aliás, com ninguém. Então fui embora dali com a pulga atrás da orelha. Chegando em casa, perguntei qual era a opinião da minha mulher. Ela respondeu que eu tentasse acompanhando ela inicialmente nos encontros religiosos, a fim de me familiarizar. E foi o que eu fiz, pois além de estar mais próximo a minha esposa, não tinha nada a perder conhecendo uma religião, que sempre fui curioso para aprender sobre. Toda vez que eu passava por aquela estradinha dos trilhos, eu senti um arrepio, como se algo dissesse que algo estava para acontecer comigo. Pois a mulher me previniu que o pior aconteceria cedo ou tarde se eu não estivesse espiritualmente protegido. Um dia fui trabalhar e sabe aquele dia que você diz? Não devia ter saído de casa? Esse foi o meu. Logo de manhã, o pneu do carro furou. Troquei o pneu e segui para o trabalho. Trabalhei um pouco e o carro começou a aquecer. Como sou um grande conhecedor de mecânica, achei o defeito e precisava trocar um sensor de temperatura. Logo comprei e fui substituir. Porém, antes de executar o serviço, eu fui fazer um último teste e resolvi desligar a tomada, para ver se não era o eletroventilador que refrigera a água do radeador. Assim que soltei a tomada, o senhor saiu com tudo, junto com uma forte jato de água quente no meu rosto, queimando 70% da minha face. Mesmo com dor e dificuldade, consegui executar a troca e fui para casa. E, àquela altura, já estava em bolhas d'água quase toda a minha cara. Cheguei em casa e minha mulher logo veio me ajudar. As dores eram intensas e queimavam muito. Já estava me vendo deformado no espelho e até brinquei dizendo para minha mulher, Agora, você que pode ir e eu vou te entender. E dei risadas. Ela disse que pela manhã me levaria na mãe de santo dela, pois ela teria uma erva para que me ajudasse na cicatrização e aliviar a queimação. No outro dia de manhã fomos nós, por aquele tenebroso caminho dos trilhos, mesmo durante o dia. Meus olhos estavam quase se fechando pelos ferimentos e pelas queimadoras. No caminho para lá, ouvi barulhos do trilho, como anúncio do trem se aproximando. Então, paramos para aguardar o trem passar e fiquei com a minha esposa no canto de um bambuzal. Foi quando olhei por entre os vagões que iam passando lentamente e vi um homem alto de chapéu que ria muito do outro lado da linha e achei que a minha mulher também tinha visto e fiquei quieto. Enfim, chegamos na residência da tal mulher. Ela fez um chá e pediu para que eu bebesse e lavou meu rosto com algumas ervas. Depois, ficamos lá proseando até o fim da tarde. No meio da conversa, perguntei a minha esposa se ela conhecia aquele homem que parecia zombar de mim. E logo ela respondeu. Que homem? Quando eu expliquei a ela, ela disse que não havia visto ninguém no trem além de nós. Eu fiquei arrepiado e logo a senhora me perguntou como era o homem que eu havia visto. Assim que acabei de descrever aquele homem, ela correu para a sala, forrou a mesa com uma toalha branca e pegou um cesto de palha com umas pedras que ela chamava de búzios. Me chamou e começou a jogar aquelas pedras e ela me disse que o homem que eu vi foi o mesmo que queimou meu rosto. Ele foi o causador, mas que não é ele a entidade que me perseguia, que era apenas um espírito zombeteiro. O dia passou rapidamente, meus óculos foram abrindo. Pasmem, no quinto dia já não havia mais ferimentos algum. No sétimo meu rosto estava normal, como se nada tivesse acontecido. Só lavando o rosto com aquelas ervas que a tal mulher me deu. Para não dizer que tomei remédio, o único que tomei foi para dor e só. Milagre feito e todo aquele acontecimento, eu fui obviamente reforçando e acreditando nas coisas que aquela mulher me dia. E comecei a frequentar o centro quase que diariamente. E aquela mulher acabou me dando um cargo naquele centro, o Diogã, ou seja, quem toca tabax nas atividades espíritas. Porém, só concordei porque ela me disse que só trabalhava com o bem e nunca faria nada para fazer mal a ninguém. Gente, parece que eu abri um portal. Comecei a ter visões e ouvir vozes com muitas frequências, entidades e até às vezes dizia coisas que de certo tempo realmente se concretizavam. Sempre que passava pegadinha férrea, eu tinha visões, ainda mais à noite, pois era propício para esse tipo de coisa. O tempo foi passando e nada mudava na minha vida. Mas minha esposa sim, foi mudando a cada dia e em uma certa época já não sentia aquele amor nela de antes. Já com o tempo de experiência no Espiritismo, frequentando as reuniões, fui percebendo que o único que era o mesmo era eu. No meio das apresentações, via os espíritos encarnados naquela mãe de santo, começar a fazer coisas para prejudicar outras pessoas. E eu não me agradava daquilo, eu não concordava. Fui me afastando aos poucos e minha esposa começou a perceber e me questionou por que eu já não estava tão interessado, pois eu era o primeiro a chegar nos dias de reuniões, agora até faltava. Então eu respondi que eu estava vendo lá que não concordava com o que estava sendo feito, pois sabia mesmo com pouco tempo na religião que em uma hora aquele mal retornaria e que eu não ia querer estar ali. Ela pensou e só me disse. Você que sabe, só lembra do que ela falou. Você está estranho e a mãe disse que quando um homem muda assim, é porque deve ter rabo de saia na rua. E se tiver eu vou descobrir. Finalizou ela. No outro dia, após o trabalho, fui direto ao centro espírita, falar com a tal mãe de santo. Quando passei pela linha férrea, próximo ao bambuzal, escutei um barulho atrás de mim, que vinha da parte mais escura dos bambus, e vi aquela silhueta preta. Parecia usar uma capa e fumava um cigarro ou um escaroto. E o barulho era daquela capa voando com o vento. Mas não dei muita atenção, pois já estava acostumada a ver aquelas coisas, e continuei em direção à casa da vega. Cheguei, sentei e conversei com a mulher, e falei que não queria mais ficar ali. Expliquei meus motivos, e ela disse que tudo bem, que eu não era obrigado a ficar mesmo. Então me levantei, e disse para ela que não ficasse triste, pois tinha meus princípios, e não queria feri-los por nada. Como resposta, ela me respondeu. Que princípios são esses que te fazem trair sua esposa? Naquele momento, senti o maior ódio que senti na vida. Olhei novamente para ela sobre os ombros, e não falei nada. Saí de lá, e fechei o portão. Já na rua, mas ainda próximo ao portão, ouvi quando ela gritou. Você vai se arrepender. De imediato pensei. Para que fui me meter nisso? Quando vi a linha de trem, lembrei da visão que tive poucos minutos antes de chegar à casa daquela mulher. Os pelos da minha nuca se arrepiaram de pavor, pois teria que passar por ali novamente. Fui caminhando, olhando para todos os lados, e dizendo a mim mesmo. Está com medo de que? É só mais uma visagem, como de costume. O que um espírito pode me fazer? É só um espectro. Não pode me causar danos materiais. E segui em frente. Fui cuidadosamente olhando tudo. Não vi nada. Porém, quando cheguei na parte do bambuzal, olhei para trás, e vi aquele homem novamente. Só que agora estava bem mais exposto. Ele usava uma cartola, e parecia um brazer preto. Fumava ainda aquele charuto, e seus olhos brilhavam na escuridão. Mas, o que era mais medonho, eram só as pernas de boi ou bode. Sei lá. Só sei que eram cascos. Faziam muito barulho nas pedras dos trilhos. Seu cheiro de enxofre era insuportável. Eu danei a correr. Aquilo vinha todo atrás de mim. Sei disso pelo som dos galopes, pois não tive coragem nem de olhar para trás, e correu o risco de cair e ser pego por sabe-se lá o que era aquilo. Quando tive a sensação que aquele bicho ia me alcançar, os barulhos cessaram, e fui parando aos poucos e olhei para trás, e nem sinal daquela coisa. Respirei e disse, Graças a Deus. Ao voltar para frente, aquele monstro já veio com tudo em cima de mim, jogando longe de dentro do mato. Ainda lembro daquele demônio chegar ao meu lado e dizer, Te peguei. E começou a gargalhar. Acordei no outro dia, ainda ouvindo aquelas gargalhadas ecoando nos meus ouvidos. Peguei minhas coisas, pus na mala do carro, e assim que entrei no carro, fiz uma oração a Deus, pedindo proteção e direção. Peguei a estrada e voltei a minha terra natal. E deixei aquela mulher e aquilo tudo no passado. Me apeguei a Deus, e nunca mais tive visões, e até hoje tenho certeza de uma coisa. O que não é de Deus, é do maligno. Sem dúvidas. Obrigado e uma boa noite. Obrigado e uma boa noite. Obrigado e uma boa noite.